O maior de todos os paradoxos Lula elegível, Bolsonaro inelegível Lula é um criminoso condenado Bolsonaro é um presidente que desafia o mecanismo Lula desviou 500 bilhões de reais para financiar sua permanência no poder Bolsonaro chegou ao poder através da livre manifestação do voto popular Lula saqueou o Estado brasileiro de todas as formas que se possa imaginar O Supremo Tribunal Federal silenciou diante de tudo Muito raivosamente engoliu num primeiro momento as suas condenações O STF silenciou ao ser chamado de covarde por Lula Silenciou quando Lula atacou mulheres, gays, quando disse que o vírus era uma coisa boa Silenciou quando os companheiros de Lula fizeram movimentos de repúdio ao sistema democrático e judicial Acusando juízes e o próprio STF de instalarem um sistema de condenação política no país No entanto, não suporta quando Bolsonaro pede a este mesmo Supremo que respeite o sistema jurídico Que mantenha a segurança institucional do país O Supremo não suporta Bolsonaro porque ele é um presidente que dialoga diretamente com as massas E não precisa de intermediários para isso Não precisa de intermediários para se manter no poder e enfrenta o sistema Segundo ele, para garantir que todos os brasileiros tenham tratamento justo, igualitário Mas é verdade Bolsonaro pode ficar de fora da próxima eleição O Tribunal Superior Eleitoral instaurou um procedimento contra ele Por conta de críticas reiteradas ao sistema eletrônico de votação O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu aos protestos de 1º de agosto Antes mesmo deles ocorrerem O STF reativou um inquérito antigo para tentar enquadrar Bolsonaro por suposta fake news Ao dizer que existem fraudes nas urnas O ministro Alexandre de Moraes quer as provas das fraudes Lula elegível Bolsonaro inelegível O Brasil está de ponta cabeça A roda grande finalmente está passando por dentro da pequena A roda grande finalmente está passando por dentro da pequena